Frozen, 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 tipo esse eu tô Frozen, congelado eu tô Frozen, 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 Frozen Garrafa, cara, quem quiser vem, vai, Patricinha quer coquem, Frozen, 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 tipo esse eu tô Frozen, congelado eu tô Frozen, 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 Frozen Garrafa, cara, quem quiser vem, vai, Patricinha quer coquem, Bang, 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 9 é pior, vai tem, voando eu tô He-Man, boquete atrás do meu Citroën, arremessando o seu Switch, tô gastando, blim, blim, paete, Gang, cê sabe? Jutsu, estilo Hokage, ué, u, medusa, desaspras, u, traz mais gelo pro Sprite, u, a bitch querendo mais, yeah, joia brilhando do ice, ué, em braça, faete, vai, tem, tem, astros, o que é que tem, tem, favela do preto, podendo, meu peço, o cravejado tá tendo Para que vocês não pode, nós tá bem, tamo no topo, no fode, cês não sabem, conta nem com a sorte, garrafa máscara, meu bolso tem malote, véi, amigo virando inimigos, véi, cês quer salada, tô com as folhas, tá fudido, novinha diferente, querendo estar comigo, meu hype em, dobro, bicho é beat de D.C.O. Frozen, 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 eu sou o Ice, meu bem, nova índia, fudeu, hein, rima de estrada, nem tem, ignora a faca, amém, luz é da faete, amém, falta ali, aqui também, Ricos um dia, pensa bem, dinheiro te ilude, eu nem, já tô no infinito e além, comecei nisso e tô bem, Black Lança, ela quer também, pior que aqui, nem tem, menos é mais pra quem, me dá o paco, passa bem Frozen, 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 tipo assim, eu tô Frozen, congelado, tô Frozen, 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 Sei que tu gosta do clima, gosto quando tá por cima, eu não fiz nada ainda, quando começa imagina, lançamos um hit de novo, Fire de gang é o clima, hoje eu tô sub-zero, tu congelando a minha rima, temperatura subiu, mas fiz cair, eles já sabem meu rugo, me chamam de ST, Tu pode pensar que tá calor, mas tá fazendo inverno, os pretos já tão se divertindo, Jamaica tá baixo de zero De ice no pescoço, tô golden, é, pra foto eu tô fazendo as poses, o flash tá batendo no esmoxé, as beats me notando, don't touch, agora congelado eu tô ice, geral me notando é tão nice, nunca precisei do tal hype, sempre no estilo eu tô mais, Na conta já tem um milhão, mamãe tá morando em mansão, armando nossa expansão, gravando trap com os irmãos, e eu fico calmo, no beat da Frozen, amigo, tô marcando go, eu fico calmo, no beat da Frozen, novinha, falou let it go Frozen, 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 Tipo é se eu tô Frozen, congelado eu tô Frozen, 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 enters Transcrição e Legendas Pedro Negri